Pois o Ministério da Saúde chegou a negociar com um homem supostamente desconhecido um contrato de mais de 7 bilhões de reais para a aquisição de vacinas. E detalhe, vacinas da AstraZeneca que já tinham sido compradas pelo governo diretamente do fabricante e que, segundo a farmacêutica, só são vendidas diretamente, sem intermediários. O que explicaria, então, essa nova tratativa? A nossa suspeita é que existia uma busca pela corrupção. Incompetência aí demonstra, sobretudo, o nível de negociação, a qualidade de negociação do governo com atravessadores, com pedidos de propina. Pedido de propina é o que aponta Luiz Paulo Dominguete Pereira, o cara que tentou vender as vacinas ao Ministério. Ele disse que a proposta partiu do então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Ele revelou as negociações em uma entrevista à Folha de São Paulo e depois deu mais detalhes à CPI da pandemia nesta semana. Dominguete disse que era um revendedor autônomo no Brasil da empresa americana Davat, que ofertou ao Ministério, em fevereiro, 400 milhões de doses da AstraZeneca. Aos senadores, ele contou que foi apresentado a Roberto Dias por outro integrante do Ministério da Saúde, o tenente-coronel Marcelo Blanco. E que no dia 25 de fevereiro, os três e mais um empresário se encontraram em um restaurante de um shopping em Brasília. Segundo Dominguete, eles teriam discutido a proposta da Davat, que seria de 3 dólares e 50 centavos por dose de vacina. E que ali, Roberto Dias teria mencionado a propina. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era um dólar por dose. Um dólar por dose? Sim, senhoras e senhores. Documentos obtidos pela CPI mostram que na manhã seguinte, um e-mail de Herman Cardenas, diretor da Davat nos Estados Unidos, foi encaminhado a Roberto Dias, oferecendo os 400 milhões de doses. Dominguete é citado como representante da empresa. Às 10h37, o Departamento de Logística do Ministério respondeu. Este ministério manifesta total interesse na aquisição das vacinas. E marcou uma reunião para o mesmo dia, menos de cinco horas depois. Chama a atenção essa rapidez em que a Davat acessou os altos escalões do Ministério da Saúde. Se metade da celeridade que o governo teve com a Davat tivesse tido com a Pfizer, a gente tinha brasileiros imunizados desde dezembro. Segundo Dominguete, as negociações não teriam avançado porque a Davat se negou a pagar propina. Depois das acusações, Roberto Dias foi exonerado do Ministério da Saúde. Mas quem é esse homem que intermediou uma proposta bilionária sem garantia de entrega das vacinas? Luiz Paulo Dominguete é cabo da Polícia Militar de Minas Gerais. Nas redes sociais, ele já postou mensagens de apoio ao governo Bolsonaro. Um dos posts compartilhados diz Na justiça, ele responde a processos por dívidas e diz que virou intermediário de produtos de saúde como complemento de renda. Segundo a Davat, ele atuava como revendedor autônomo, sem vínculo empregatício. E a PM de Minas afirmou que vai investigar a conduta dele, já que a lei considera transgressão disciplinar quando um militar da ativa participa de firma comercial. O trabalho como revendedor de produtos farmacêuticos abriu a ele as portas do Ministério da Saúde. Ele contou à CPI que já participou de reuniões com Laurício Monteiro Cruz, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, e com Elcio Franco, então secretário executivo da pasta. E que seu primeiro contato com o Ministério foi intermediado por uma organização evangélica chamada Sena, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Eu estive em Brasília com uma organização não governamental, que se chama Sena, onde eles se propuseram a ofertar a vacina num valor humanitário, agendaram... Vacina por valor humanitário? Vamos ver. No site da Sena, é fácil encontrar o número do CNPJ dessa organização. A partir dele, descobrimos que, pelo menos juridicamente, trata-se de uma associação privada que tem como atividade econômica, educação e produção audiovisual. O site também revela que a Sena foi fundada pelo reverendo Hamilton de Paula, um pastor com trânsito em Brasília. Ele aparece nesta foto ao lado de Dominguete em uma reunião do Ministério da Saúde para tratar de vacinas. A simples existência dessa reunião já levanta suspeitas. É o que aponta este ex-juiz e professor de direito especializado em licitações. A comissão de contas do Ministério da Saúde tinha que ter fechado imediatamente as portas para essas pessoas e dizer que, se elas não têm uma representatividade por conta legal, por conta da empresa que é o fabricante, eles sequer deveriam bater a porta do Ministério da Saúde. Ontem, o Jornal Nacional mostrou trocas de e-mails que revelam que o Ministério da Saúde, por meio do diretor Laurício Monteiro Cruz, tinha conhecimento e incentivava as negociações de vacina envolvendo a Sena e o reverendo Hamilton Gomes de Paula. Em um e-mail, em 9 de março, enviado a Herman Cardenas, presidente da DAVAT, Laurício diz Esperamos os avanços de forma humanitária entre o Ministério e AstraZeneca pelo Instituto Nacional de Assuntos Humanitários. Além do governo federal, representantes da Sena também ofereciam vacinas a prefeituras de vários estados. O Fantástico entrou em contato com um deles, Renato Gabi. Na conversa, gravada em março, o repórter Giovanni Grisotti se passa por um assessor de prefeitura. Ou seja, para as prefeituras, o valor seria um pouco mais do que o triplo da proposta para o Ministério da Saúde. Durante as negociações, Renato enviava dois documentos para respaldar sua oferta. Um era uma carta do deputado Roberto Lucena, do Podemos de São Paulo, apoiando a Sena na aquisição de vacinas para o governo brasileiro. E o outro, uma carta da DAVAT, assinada pelo representante Cristiano Alberto Carvalho, credenciando a Sena a vender no Brasil, dentre outros produtos, doses de AstraZeneca. Em outra ligação, Renato reforçou a suposta relação com a DAVAT. O presidente da FAMURS, uma federação que reúne prefeitos do Rio Grande do Sul, contou ao Fantástico que já recebeu ofertas de vacina de várias intermediárias, inclusive da Sena. Muitos prefeitos e prefeitas têm sido assediados, recebido ligações nos seus telefones. Em alguns casos, o vendedor espalhando esta notícia na comunidade que o prefeito não quer comprar porque não deu atenção para ele e acaba a comunidade pressionando para o prefeito buscar a compra da vacina direta na esperança de sair desta crise. O repórter Giovanni Grisotti localizou alguns desses supostos representantes. Hoje a gente está com a AstraZeneca, tá? A AstraZeneca está a 9 euros a dose, são duas doses, uma entrega aí de 15 a 20 dias. A partir do momento que os contratos estiverem assinados, tudo certinho, tá? Boa tarde, prefeito. Sim, nós temos a vacina para vender aqui no Brasil, a Sputnik 1 e entregue em 30 a 35 dias, tá bem? Essas pessoas não têm legitimidade para vender para a administração pública. Por quê? Porque eles não podem participar do processo licitatório porque eles não têm autorização do fabricante nem do fornecedor. Nós voltamos a entrar em contato com o revendedor Renato, que havia dito que tinha acordo com a Davat. Desta vez, nos identificamos como jornalistas. Não é uma Davat, não. Isso aí é outro, outro, outras pessoas. O reverendo Hamilton de Paula disse que enviaria uma nota, mas até o fechamento desta reportagem, não nos enviou nada. Pedimos explicações a Davat sobre a relação da empresa com a Senar, mas eles não responderam. A Davat só esclareceu que não tem CEO no Brasil, sendo Cristiano Carvalho um representante autônomo. Em uma outra nota divulgada nesta semana, a Davat, que negociou 400 milhões de doses da AstraZeneca ao governo sem autorização da farmacêutica, afirmou que este é um procedimento normal de negociação praticado por todos os alocadores. Será mesmo? Blazac, especialista em direito administrativo, afirma que mesmo se houvesse dispensa de licitação, só empresas legalmente autorizadas pelos fabricantes podem atuar como intermediárias e apresentar propostas de venda, o que, segundo a AstraZeneca, não era o caso da Davat. Elas até poderiam ter um papel legal se elas tivessem, de fato, a representação autorizada para participar do processo de compras, instalado, regularizado, dentro da lei, pela administração pública que está fazendo a aquisição. O governo federal já tomou calotes milionários em outras negociações envolvendo intermediárias na saúde. Em 2017, a Justiça determinou que o Ministério da Saúde deveria comprar três medicamentos de alto custo para doenças raras, que não estão disponíveis no SUS. Durante a concorrência, a Sanofi, que é a fabricante desses remédios, fez uma oferta de venda direta. Mas eis que surgiu uma intermediária, a Global Gestão em Saúde, que pertence a Francisco Maximiano, que fez uma outra oferta com um preço menor que a própria fabricante. A Global ganhou a concorrência, e mais que isso, um pagamento antecipado de quase 20 milhões de reais, e não forneceu os medicamentos pagos pelo SUS. O Ministério Público Federal aponta que Ricardo Barros, então ministro da Saúde, teria atuado para beneficiar a Global nesta concorrência. Barros e Maximiano aparecem juntos nesta foto divulgada pelo Ministério da Saúde em setembro de 2016. Ricardo Barros, hoje, é deputado federal e líder do governo Bolsonaro na Câmara. E agora ele e Francisco Maximiano aparecem juntos de novo em um novo rolo, como classificou o deputado Luiz Miranda. Ele, assim, é mais um rolo desse, falou o nome da pessoa. Pode falar o nome deputado, porque nós já sabemos buscar... Ricardo Barros, que o presidente falou. Luiz Ricardo, que é irmão do deputado Luiz Miranda e servidor do Ministério da Saúde, denunciou uma pressão atípica de seus superiores, incluindo, então, o diretor Roberto Dias, para a compra de doses da vacina indiana Covaxin. O contrato de 1,6 bilhão de reais está sendo investigado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União. O negócio para a compra da Covaxin também envolvia uma empresa intermediária chamada Precisa. A Precisa tem como principal acionista a Global Gestão em Saúde, que é de Francisco Maximiano, um dos principais alvos da CPI. Ele é uma figura central, é uma peça-chave. O Maximiano tem mais de 10 empresas e tem uma rede inacreditável de empresas intercaladas com acionistas vários, o que demonstra um envolvimento muito grande desse esquema. Miranda disse que levou a situação ao presidente Jair Bolsonaro em uma reunião no dia 20 de março no Palácio da Alvorada. O presidente falou com clareza que iria encaminhar todas as informações para o DG da Polícia Federal A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para investigar o presidente por suposta prevaricação, que é quando um funcionário público não comunica suspeitas de crimes a autoridades. O depoimento dos irmãos Miranda abriu uma nova fase na CPI. Se antes os senadores tinham como foco as ações e as omissões do governo na pandemia, agora eles investigam denúncias de corrupção. No centro do esquema estariam justamente essas empresas intermediárias, com acesso ao alto escalão do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. O modo desoperante é empresas intermediárias que fazem entregas, seja de vacinas, seja de outros medicamentos ou forneça outros produtos ao Ministério da Saúde. E sempre tendo um percentual que é dividido entre os empresários e os agentes públicos que estão envolvidos. Nós imaginamos que esses personagens estão inclusive no Congresso Nacional. Além das suspeitas de irregularidades envolvendo intermediárias que tentavam negociar vacinas da Covaxin e da AstraZeneca, a CPI também já apura o processo de compra da vacina Convidécia, de origem chinesa. Qual é o indício que nós temos? Enquanto os brasileiros morriam pela negligência de vacina, o governo propositadamente atrasava as vacinas que eram viáveis para fazer negócios com as vacinas que tinham intermediárias.